Olá pessoal, vídeo em caráter de urgência. Eu não costumo publicar vídeo a essa hora, mas temos assuntos importantes e urgentes para trazer para vocês, torcedores do Flamengo. Flamengo tem um novo patrocinador, e eu não estou falando da renovação com o Mercado Livre, estou falando do patrocinador para a manga, que vai render mais uma bolada ao Flamengo para um contrato de 12 meses, ou seja, um ano. Nós vamos trazer informações dessa contratação para o uniforme, uma contratação boa, e também vamos falar de um anúncio que o Flamengo fez, já confirmando a chegada de mais um jogador ao Flamengo, mais uma contratação para o time profissional do Flamengo. Também vamos atualizar a situação do Hugo Souza. Vai sair ou não vai? Vai para o vice-alcobre ou não vai? Isso e muito mais em instantes, mas antes quero falar da KTO. Estamos em semana importante, semana de estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira, Flamengo encara o Aldax. E você, que quer fazer uma fezinha, uma aposta, para ganhar um extra no mês de janeiro, tem várias contas a pagar aí, IPTU, IPVA, Escola das Crianças, muita coisa, é só fazer uma fezinha para ganhar um extra lá na KTO, a melhor casa de apostas que você vai encontrar no mercado. É só você utilizar o código. Para quem não está vendo ou não pode ver, só está ouvindo, o código é VENER. Para quem está vendo, está vendo aqui a tarjezinha, código VENER, para você ter benefícios lá na KTO, a melhor casa de apostas que você vai encontrar, apostas esportivas que você vai encontrar no mercado. Não tem só Campeonato Carioca não, não tem Campeonato Internacional, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Não pode mais perder tempo, vai lá na KTO e aproveite bastante. Vamos para as informações? Eu vou começar falando do novo patrocinador do Flamengo. Hoje a minha amiga Isabelle Costa noticiou lá nas redes sociais dela que o Flamengo estava negociando a chegada da CIL, empresa especializada em fios, cabos, enfim, para substituir a Havan aqui na manga da camisa. E fui apurar. E de fato, negociações não só avançadas, negociação fechada, tudo fechado, restando apenas a aprovação do Conselho Deliberativo. E eu fui apurar os valores que o Flamengo fechou com essa empresa para contratar, é mole, para ter a empresa ali exibindo a marca na manga da camisa. O Flamengo vai receber para um contrato de 12 meses, 12 milhões de reais. Pagamento ali de 1 milhão de reais por mês, beleza? Mas tem uma variável importante, mais 3 milhões de reais a depender de classificação do Flamengo nos campeonatos que disputar. Exemplo, título da Libertadores ganha um extra. Colocação no Campeonato Brasileiro ganha um extra. Título da Copa do Brasil terá um extra. Então funciona dessa maneira o contrato. E por que esse contrato é melhor do que foi feito com a Havan no ano passado? Porque a Havan no ano passado dava 12 milhões fixos. Dessa vez, agora o Flamengo tem a possibilidade de ganhar mais 3 milhões de variável. Ah, é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade grande, estamos falando. Hoje, do atual campeão da Libertadores. Hoje, do atual campeão da Copa do Brasil. Hoje, um time que entra para brigar pelo brasileiro. Hoje, um time que tem a chance de ganhar a Supercopa, recopa e vai disputar o Mundial de Clubs. Então, boa contratação do Flamengo para o uniforme. Lembrando que, recentemente, o Flamengo fechou a renovação com o Mercado Livre, que exibe a marca aqui, na parte de trás, acima do número. E o Flamengo vai receber um contrato de dois anos, 43 milhões e 200 mil reais. Ou seja, o Departamento de Comunicação e Marketing do Flamengo trabalhando firme e forte para manter os patrocínios em dia no uniforme do Flamengo. E, com isso, gente, esse dinheiro que entra é super importante. Porque esse dinheiro ajuda em contratação, ajuda em outros fatores. Não é só ter a marca ali na camisa e pronto. Não. Tem o dinheiro. E o Departamento de Marketing tem que bater metas previstas com arrecadação em patrocínio em uniforme. Então, é super importante, sim, a gente ressaltar esse trabalho. Agora, vamos falar de contratação? Pois é. O goleiro Rossi é do Flamengo. Ele assinou um pré-contrato com o Flamengo. Durante a manhã dessa segunda-feira, a gente já havia informado nas redes sociais que estava tudo pronto para ele assinar, documento, tudo pronto mesmo, tudo certo para ele assinar e que a assinatura era questão de tempo. E aconteceu na tarde dessa segunda-feira, lá em Buenos Aires, na figura do Marcos Braz e do Bruno Spindle, o Flamengo se faz presente lá na Argentina, assinou um pré-contrato e o Flamengo divulgou nas redes sociais a seguinte nota. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu postei o seguinte. O Flamengo confirma que assinou com Agostinho Rossi, goleiro do Boca Júnior, um pré-contrato de trabalho com validade do dia 1º de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2027. Se a gente for fazer a conta, vamos lá, é meio de 2023, 24, 25, 26, 27. Quatro anos e meio de contrato que o Flamengo fechou com Agostinho Rossi, jogador de 27 anos do Boca Júnior. Vocês vão me perguntar, Vener, e ele chega quando? Galera, o que eu soube diretamente lá em Buenos Aires é que é uma negociação extremamente difícil para o Boca Júnior liberar agora. Não é à toa que o Flamengo veio às redes sociais, escancarou que assinou o pré-contrato com o jogador. O Boca Júnior está revoltado, a verdade é essa, com o jogador. Como o Flamengo vai ter dois trabalhos, ficar revoltado e desficar. Eu já havia dito para vocês que achava muito difícil o Boca Júnior liberar. Continuo achando. Acho que o Boca Júnior vai dificultar em máximo a vida do jogador, do Flamengo. Vocês vão falar assim, mas por que o Boca vai dificultar a vida do Flamengo? Gente, o Flamengo hoje é rival do Boca na disputa do título da Libertadores. Ou vocês acham que o Boca não é um dos candidatos? Claro que é. Falar que o Flamengo é um dos candidatos é chover no meu molhado. Então, eu acho que o Boca vai dificultar muito a vida do Rossi para vir ao Flamengo agora no começo do ano. Acho pouco provável, inclusive. Deixa eu ler aqui que me mandaram um tweet do Quinteiro. Juan Fem Quinteiro. Galera, estou gravando. Escreve. A fonte mandando áudio. Eu não vou ouvir aqui ao vivasso no vídeo. Quinteiro. Vamos lá. O que eu sei é, até ontem o Flamengo não havia formalizado no papel. Papel timbrado. Papel. Chegar aqui. Pegar a pasta aqui. Está aqui. A nossa proposta é aqui agora. Vamos lá. O Flamengo não fez isso até ontem, domingo, dia 8 de janeiro, ao Quinteiro. Se fez nessa segunda-feira, eu ainda não tive a resposta. Fato é que o Flamengo gosta, sim, desse atleta. O Flamengo gosta, sim, do jogador. Mas é um jogador caro. E era isso que estava dificultando a vida do Flamengo para tentar a contratação desse atleta. Tudo o que eu sei. Vamos falar mais do que eu sei? Hugo Souza. Veneu, o Hugo Souza não vai para o Vicente Alcobre. Galera, hoje, chance zero. Sabe por quê? Ele não aceitou a proposta salarial do time japonês pelo contrato de três anos. E assim vai continuar. Ele entende que, se for para ir para o futebol japonês, tem que ser uma proposta salarial teoricamente irrecusável. Por quê? No entendimento dele, o futebol japonês, você acaba se escondendo. Para ele se esconder, ele tem que ter um motivo muito bom para fazer ele ir para esse mercado do futebol, o mercado japonês. O que seria? Muito dinheiro. E o Vicente Alcobre, na visão dele, não ofereceu muito dinheiro. O que o Vicente Alcobre ofereceu, ele prefere ficar aqui no Flamengo como terceira opção futuramente, porque o Rossi não vai chegar, pelo menos até o momento, não tem nenhuma confirmação que o Rossi chegará agora, em janeiro. Ele fica como segunda opção até o meio do ano, e aí depois vê o que ele faz da vida dele. Pelo menos esse é o entendimento dele, do staff dele. Claro que se o Vicente Alcobre ligar para ele e falar, beleza, vamos pagar aqui o que você está pedindo. Aí ele vai. Fora isso, não adianta. Vê nem aí o Flamengo. O Flamengo aceitou a proposta do Vicente Alcobre. 1,3 milhão de dólares, que dá em torno de 6,8 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do goleiro. O Flamengo quer negociar o goleiro. Agora, o goleiro só vai aceitar aquilo que ele achar que vale a pena aceitar para ele. Fora isso, não vai ter reviravolta. O jogador segue treinando com o elenco do Vitor Pereira. O Matheus Cunha é o goleiro que está treinando para estrear no Campeonato Carioca, na quinta-feira contra o Aldax. E fora isso, não vai ter nenhuma reviravolta. O Quinteiro, jogador que, entre aspas, está na mira do Flamengo, porque o Flamengo buscou informações sobre esse atleta, iniciou conversas com o representante dele, postou aqui a questão de tempo. Ou seja, o Quinteiro está gostando de uma midiazinha. Eu, particularmente, não gosto de jogador que faz isso. Acho um porre. Parece que quer ganhar seguidor em cima da ansiedade dos torcedores. Enfim, vamos aguardar. As informações de momento são essas. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana a todos. A qualquer momento, eu posso subir um outro vídeo aqui para trazer mais atualizações. Então, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de dar o like nesse vídeo. Não deixe de ativar a notificação. Beleza? Ah, Vinê, pô, gosto do seu trabalho. Quero ajudar de maneira financeira. O meu muito obrigado. O Pix está aqui na descrição. Agora, um beijo para vocês. Um forte abraço. Tamo junto e fui!